Só com o Oi Cartão ilimitado você pode ligar quantas vezes quiser e paga menos de um real por dia. Eu ligo pra quem você quiser, é só mandar aí ó, hashtag ligo pra quem? Com o Oi Cartão, menos de um real por dia você fala sem parar. Por exemplo, nós temos aqui mais uma sugestão do nosso Twitter, o Alelex, Alelex diz Vinícius, ligue para aquele, essa é boa, ligue para aquele pagodeiro famoso com cabelo descolorido, né? E pergunta quando vai ter show dele? Bom, vou perguntar então. Vamos ligar para aquele pagodeiro famoso, do cabelo tingido, parece uma cabeça de manga chupada o cabelo dele. Alô? Ô rapaz, tudo bem? Sou seu fã, cara. Adoro seu trabalho. Nossa, muito bom. Então, eu tô te ligando porque tem um fã seu, como eu assim, não como eu, mas ele é um fãzaço seu e ele quer ir no seu show. A gente quer saber que dia que vai ter aqui, aqui perto. Nossa, você tem uma língua muito presa, hein, cara? Cantando eu já tinha percebido, agora no telefone, velho, sua língua é muito presa, velho. Juro, parece que você tem uma fimose na língua. Sério. Mas eu gosto muito das suas músicas, você é muito bom, você é muito bom, parabéns, viu? E com todo respeito, sua mulher. Nossa. Nossa. Poxa, que coxa, hein? Tá certo, então. Vou avisar pra ele. Sábado, sábado vai ter. Tá bom. Mas agiliza o camarote lá pra nós, né, pô? Não, não vai jogar noja lá no meio do empurra-empurra, né? Tomando cotovelada ali, pedala, né? Pelo amor de Deus. Camarotinho. Open bar. Vai, você manda, vai, você pode. Tá bom, então, querido. Tá bom, então. Muito axé pra você também. Tchau. Bom, Alex, vamos esperar a resposta dele, né? Quem sabe ele descola um camarotinho lá pra nós, né? Pra gente curtir com a galera e levar as mulheres pra assistir o show do nosso amigo pagodeiro, tá bom? Um beijo pra você, querido. Você que tá afim de mandar a sua sugestão, a sua ideia, quer que eu ligue pra quem? Pro seu namorado, pro seu ex, pro teu sogro, pra tua sogra. Manda aí, hashtag LigoPraQuem. Porque com o Oi Cartão Ilimitado, eu posso ligar pra quem você quiser, pra quem eu quiser, quantas vezes quiser, sem falar, sem parar, sem parar. Oi!